Bom gente, água mineral, água do açude, água do esgoto e água da torneira. Qual é a melhor água que tem um pH mais alto, que está no ideal para o consumo humano? Vamos ver na reportagem e entender, você vai se surpreender. A água é essencial para a nossa vida, já diz o ditado, onde a água, a vida. Mas como saber que a água é de boa qualidade ou não? Como medir o pH da água? Ou o que é o pH? A CTV hoje vai tirar todas essas dúvidas. Primeiro, a gente vai recolher a água. Recolher a água do açude, água natural, onde está no reservatório de água aqui do município de Sumé, no Cariri, Paraibano. Colher a água das torneiras, colher a água de outro rio, onde o esgoto cai dentro, a água do esgoto. E também a água mineral, água boa de beber. Essas quatro águas, a gente vai fazer a medição do pH e saber a qualidade de cada uma. Vamos iniciar aqui com a água natural, a água do açude. Agora vamos colher a água. Vamos pegar a água aqui. A água diretamente do reservatório, a água natural. Um local na cidade, onde a água é bastante contestada, é no rio Pedra Comprida, onde o esgoto cai diretamente dentro do rio. A gente vai colher um pouco desta água, para medir o pH desta água e ver a qualidade dela. Provavelmente só da aparência, dá para ver que não é uma água de boa qualidade. Mas vamos lá colher para medir. E aqui a gente recolheu a água diretamente do rio Pedra Comprida. Aparentemente, pela coloração da água e pelo esgoto que cai dentro aqui do rio, parece ser uma água muito suja. Porém, ao coletar a água, ela é desta corzinha aqui. Lembramos que esta água aqui, ao redor dela, do rio, tem muitas plantas. E isso pode ser que interfira também no pH da água. Pode ser que melhore, purifique, a natureza mesmo faça essa limpeza na própria água. Mas, apenas no laboratório que a gente vai conseguir decifrar esses enigmas. Tirar todas essas questões, obter as respostas corretas ao medir o pH de cada água. E para mais um teste, vamos pegar a água diretamente da torneira. A água que vem do açude, que é tratada. Muita dessa água tem cloro. A gente vai também pegar essa água para fazer o teste, medir o pH da água. Então, já vimos que a coloração da água é diferente. Ela tem uma coloração meio branca. Isso por conta que ela é água tratada, né? Água da torneira. E aí, os produtos químicos, como o cloro, é um dos usados para tratamento da água. E aqui, as quatro águas coletadas. A última água foi a água mineral. A gente acabou de pegar a água que serve água de bebê. Água mais pura. E, dentre as quatro águas, a gente pode ver a diferença na coloração. Água do rio, mais escuro um pouco. Água do açude, do reservatório de água. Água da torneira. E água mineral. E agora, a gente vai fazer a medição do pH da água. Saber qual a melhor água, de mais qualidade. Como é que funciona isso? Primeiro, vamos dar a resposta do que é o pH. O pH nada mais é do que a medida da acidez da água. Então, quando a gente... O pH tem uma escala de 0 a 14. Quando o pH dá abaixo de 7, é porque aquela nossa substância é ácida. Quando o pH dá acima de 7, aquela substância é básica ou alcalina. E a água, para ser um consumo ideal, é bom que ela esteja entre 6,8, 7, 7,2. O Ministério da Saúde, ele admite uma água de torneira, água que a gente recebe entre 6,5 e 9. Então, aqui a gente vai medir o pH de cada uma dessas águas e analisar e ver se ela está adequada para consumo ou se ela precisa passar para o tratamento. Então, vamos lá. A primeira água que a gente vai medir aqui é a água mineral. Vamos lá descobrir qual é o pH dela. Vou pegar a amostra da água, colocar aqui no becker. E a gente vai utilizar o pH-metro. Esse aqui, o pH-metro é o equipamento que mede o pH da substância. Então, ela tem aqui a média temperatura e a gente vai medir em cima o pH. Vamos lá. A tendência é que o pH vai se estabilizar. Esse pH aqui, ele está dando em torno de 5,3, o pH dessa água mineral. Então, a gente aqui vai limpar o pH-metro. Com água destilada. Então, a gente limpa ele para poder utilizar novamente. Vamos pegar agora a segunda amostra, que é a amostra de água da torneira. Vamos ver como é que está o pH dela. 6,2. Então, já está dando um pH mais aceitável, mais próximo de 7, que é o pH-metro. Aí, a gente lava novamente com água destilada para limpar os eletrodos. E vamos para a terceira amostra. A terceira amostra é de água do açude. Pronto. A água da açude está dando um pH em torno de 6,9. Acho que ainda sobe para 7. Vamos esperar para ver se sobe mais um pouquinho. Estabilizou em 6,98 pH. Quase 7. Aproximadamente 7. Então, essa água desse açude está excelente. Aqui é a amostra de água do rio. A água do rio aparentemente já está dando um pH menor. Em torno de 6,4. O que mostra ainda que a água tem qualidade também. Certo? Então, a gente pode perceber que a água de menor pH foi água mineral. Isso quer dizer o quê? Que esse pH precisa ser corrigido. A gente precisa adicionar a substância alcalina para fazer com que esse pH se aproxime mais de 7 para que seja melhor para o consumo. Então, a água aqui, menos recomendável para consumo, seria a mineral. Nesse caso aqui, é. Certo? Então, é bom investigar para saber se teriam outra amostra de água mineral para a gente conferir. E, geralmente, a gente faz a amostra em duplicata. Certo? A gente pega duas amostras diferentes para medir o pH. Mas, nesse caso aqui, por incrível que pareça, a água mineral está dando um pH menor. Que seria a que a gente deveria mais consumir, né? Que seria, teoricamente, melhor para o consumo. De acordo com o pH, ela está a mais imprópria para consumo. Mas, é claro, a gente tem que ver outros fatores. A presença de micro-organismo, se a água está limpa. Não só o pH. O pH é um dos fatores a gente analisar para saber se a água é potável ou não. As demais, está ok. Está se aproximando de 7. O ideal do pH é ser 7. O ideal é que se se aproxime de 7. 6,8 já está ótimo. Quanto mais próximo de 7, melhor. Mas, é mais difícil a gente conseguir um pH exatamente 7. Então, 6,8 ali, 7,1 já é um pH bem aceitável. E, dentre as águas que foram medidas o pH, a água mineral foi a que deu o pH mais baixo. Em torno de 5,3 ou 5,5. Porém, essa baixa no pH não interfere na saúde da pessoa. Mas, por que a água mineral deu um número tão baixo? É, aí tem que observar de onde é a fonte da água mineral. Mas, assim, a gente entende que o pH da água mineral é mais baixo, porque parece mais com o pH do nosso paladar. Então, a água, para ela ficar mais gostosa de se beber, vamos dizer assim, eles vendem essa água mineral com um pH um pouco mais baixo. Mas, assim, o interessante seria que se fosse próximo de 7. Mas, assim, pode-se ingerir ela, não tem problema. Porque a gente tem que analisar também, além do pH, na hora de a gente observar se a água é potável ou não, a gente tem que ver o de sólidos dissolvidos, tem que ver a presença de micro-organismo. Se tem outras variáveis a serem analisadas no processo de avaliação da água. Então, isso não quer dizer que a água esteja impura, de maneira alguma. Ela pode ser bebida, normalmente não vai fazer mal. O que faz mal é as impurezas que são encontradas na água. Exatamente. A água, quando ela passa por um processo de tratamento, existem várias etapas que vão tratar de tirar essas impurezas, tirar essas poluições da água e tirar micro-organismo que vão a fazer mal para quem bebe. Então, neste caso, o pH da água mineral deu 5,3, a média, 5,5. A água do rio deu 6,4. O pH está mais próximo dos 7, está melhor o pH. Porém, essa daqui pode apresentar micro-organismos e outras impurezas que podem ser encontradas nessa água, e é aí que torna a água mineral melhor para consumo do que a água que foi coletada diretamente lá no rio. A questão do pH aqui nessas águas coletadas na torneira, no açude, no rio, quando se mete o pH, pode-se fazer uma correção na hora do tratamento, mas a gente tem que observar exatamente as impurezas da água. Então, o pH não é o único fator que a gente tem que considerar na hora de escolher a água, de ver se a água é potável ou não. Assim, a água mineral pode estar com o pH até considerável baixo, mas com certeza essa água mineral, para ela ser vendida, ela passa por uma inspeção de qualidade. Assim, a gente considera que ela é potável. Então, dentre as águas aqui, a que melhor, de melhor acidez, que mais se aproximou de 7, foi a água coletada diretamente do açude. Importante, né? Essas medições aí. Para você ter ideia, o açude lá, sem nenhum tratamento, obviamente, tem aí um nível de pH melhor para o consumo humano. Muito interessante essa explicação aí da professora, né? A professora que é responsável pelo laboratório da UFCG. O único plano no Cariri com um livro de parceiro só em Campina Grande e um caderno de parcerias em todo Cariri. Uniplan, o plano que não te abandona aonde você estiver.